DJTS, nós vai viver mil anos fazendo música, tocando e comendo buceta DJTS que chegou por isso o baile tá estrelando Eu duvido tu ficar parada, duvido, nem ferrando Perereca, perereca, perereca balançando Ai piranha, joga assim, ô morena, joga assim Eu quero tua perereca pra me fuder gostosinho Ô piranha, joga assim, ô morena, joga assim Eu quero tua perereca pra me fuder gostosinho Aí vamo chegar pra frente, aí vamo chegar pra frente, caralho Ela passou no meio do baile por andar loupado o bonde Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come É o TS, tá? É o TS, tá? Eita, é a metralha dos baile, é o modelão DJ TS que chegou, por isso o baile tá estralando Eu duvido tu fica parada, duvido, nem ferrando É perereca, perereca, perereca balançando É perereca, perereca, perereca balançando É perereca, perereca, perereca balançando Aí pireia, joga assim, ô morena, joga assim Eu quero tua perereca pra me fuder gostosinho Aí vamos chegar pra frente, aí vamos chegar pra frente Caralho Ela passou no meio do baile por andar loupado o bonde Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come Sai fora, nós te conhece, é o TS que te come